Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah O imã muslim licitou um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Esse hadith que Abu Huraira, radhiallahu ta'ala anhu, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Perguntou para os seus companheiros Vocês sabem quem que é o falido? Eles disseram o falido para nós é aquele que não possui dinheiro Ou não possui bagagem nenhuma mundana Essa que é a pessoa falida O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse Mas os falidos dentre a minha nação É aquele que vem no dia do juízo final com orações aceitas E com jejum aceito E com zakat aceito Mas ele chega e falou do fulano, mal do fulano E ele acusou o fulano Ou ele matou uma pessoa Ou tirou o dinheiro de uma pessoa injustamente Ou bateu numa pessoa E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ele cita aqui nesse hadith Todo tipo de injustiça que possa ser cometida numa sociedade Seja com fala Ou com a mão Se a pessoa for bater ou matar Ou de pegar algum direito do outro E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse Essas pessoas que foram injustiçadas Essa pessoa que veio com boas ações Aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo Essa pessoa se esforçou com as suas orações Com o seu zakat, com o seu jejum E foram aceitos E ele levou até o dia Jesus final Só que as pessoas que injustiçou E ele não devolveu a injustiça a eles Esse tomará dessas boas ações dele E o outro tomará dessas boas ações dele O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ele diz E se terminar essas boas ações Que ele tinha feito no mundo Allah subhanahu wa ta'ala faz com que As más ações das demais pessoas Sejam tiradas delas E jogadas sobre essa pessoa Que não conseguiu concluir As injustiças cometidas por ele nesse mundo E serão colocadas as más ações sobre ele E ele será colocado no fogo do inferno Isso mostra pra nós a justiça social Que o Islam ele veio com esse hadith Ele protegendo todos os direitos dos seres humanos Se as pessoas praticassem somente esse hadith no mundo Nós não veríamos nenhuma injustiça ser cometida E por isso que nós deveremos assegurar os direitos das pessoas Quando nós ligamos as pessoas com Allah subhanahu wa ta'ala Com o dia do juízo final Para que ninguém injustice ninguém Nem com uma palavra E nem com uma ação que a pessoa possa cometer contra outra pessoa De bater, de matar, de tomar os seus direitos O seu dinheiro Então assim você consegue proteger as pessoas Na sociedade que você vive E mesmo a pessoa sendo uma pessoa muçulmana Na praticante do bem Só que ele injustiçou as pessoas E isso será tomado no dia do juízo final E essa pessoa será julgada Pelas mínimas ações que ele pratica nesse mundo Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala Sempre nos coloque no caminho da justiça No caminho da retidão E no caminho daquilo que nos leva A Allah subhanahu wa ta'ala Para que nós sejamos protegidos nesse mundo e no outro mundo E sallallahu ala nabiyina muhammad E ala alihi wa sahbihi ajma'in E alhamdulillahi rabbil alamin